Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Estou um pouco sumida daqui, estou até uma semana que eu não gravo para o canal Aconteceram algumas coisas, eu vou explicar em outro vídeo para vocês detalhadamente, tá bom? Mas hoje eu vou mostrar para vocês o meu almocinho de terça-feira, gente, é isso Hoje é terça-feira, eu vou preparar um almoço bem gostoso e vou levar vocês comigo Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas e volta para o vídeo Bom meninas, o nosso cardápio de hoje é arroz, feijão, costela, mandioca na panela de pressão, os dois na panela de pressão bem gostoso Uma couve refogada e se surgir mais alguma coisa, eu aviso vocês, tá? Então bora começar a fazer esse almocinho de terça-feira Bom meninas, primeiro eu vou começar picando alguns especiarias, que é cebola, alho também, picar o alho E aí para a gente colocar bem gostoso, ficar bem temperadinha a nossa carne com a mandioca Eu estou falando baixo, porque uma das novidades é que o meu marido está trabalhando à noite agora E aí gente, eu tenho que falar baixo porque ele está dormindo, entendeu? Ele acorda só na hora do almoço, depois ele dorme de novo, porque aí ele tem que trabalhar no final do dia, né? Então eu estou falando um pouco mais baixo, mas eu vou aumentar o volume na hora de editar o vídeo Então fiquem tranquilas, tá bom? Então bora começar a fazer ela Música 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 Bom meninas, eu separei todos os temperos que eu vou utilizar Eu amo temperos, já falei isso com vocês milhões de vezes E eu vou usar esses temperos caseiros, né? Só um pouquinho mesmo Óleo Aqui tem alho frito Com cebolinha E cebola também Aqui, gente, eu vou usar um pouquinho de pimenta calabresa, mas é um pouquinho mesmo porque essa pimenta é bem forte Timituri, que eu amo colocar em carnes Corante Esse corante aqui, ele é caseiro, tá gente? Ele é maravilhoso E eu só gosto de corante assim Um pouquinho de pimenta calabresa, um pouquinho de pimenta calabresa, um pouquinho de coentro E alho e cebola também Então vamos lá começar a temperar Mas eu coloquei uma água aqui pra poder ferver, tá? Na leiteira E aqui tá a nossa panela de pressão Então vamos começar Eu vou colocar um pouquinho de óleo Pode ser azeite também, tá? Vou usar óleo mesmo Toda a nossa cebola E um pouquinho do alho Não pus o óleo todo, tá gente? E aí a gente vai fritar um pouquinho essa cebola aqui Só um pouquinho, não preciso de fazer muito não Tem uma fritadinha no alho e na cebola, ó Agora nós vamos adicionar A coceca As costelas estão bem grandes, tá vendo? E a gente vai deixar ela fritar um pouquinho, tá gente? Ficar nesse caldo da cebola Aí gente, a carne eu deixei ela Já virei ela, tá vendo? Não preciso deixar ela fritar, tá? Agora vamos temperar a carne Vamos pôr sal Timichur Gente, pimenta calabresa, ó Só pra dar um gostinho O alho mais a cebola frita Pimenta do reino E um pouquinho E um pouquinho coentro Vamos mexer E agora eu vou colocar por último o corante E agora eu vou colocar A mandioca Não coloco muito também, tá gente? Sempre coloco a mesma quantidade De mandioca pra carne Misturo E agora vamos adicionar A água Vai deixar De 20 a 25 minutos Depois que a pressão pegar, tá bom? Hora de preparar o arroz E aí eu vou usar óleo também Quem usa azeite também é opcional Vou pôr o meu alinho E meu tempero E aí eu vou colocar E aí eu vou colocar Couve lavados bonitinhos, ó E depois só refogar Hora de preparar A nossa couve E pra couve, gente Eu vou colocar azeite Aquele restante Do alho Já tem bem pouco, tá vendo? Só pra dar um gostinho a mais Na couve Já desliguei a panela de pressão, tá? Tô esperando que termine de sair a pressão Aí, gente Aí, gente Eu jogo a couve E coloco o sal E coloco o sal Coloco também esse temperinho aqui de alho e cebola Enquanto eu estou esquentando o feijão Valorizamos assim o fruto A nossa couve O arroz novinho O feijão Eu só esquentei ele Tá? E a nossa carne com mandioca Ela ficou bem macinha, gente Tá uma delícia Só faltou uma cebolinha aqui Mas não tem cebolinha Mas é isso Esse é o nosso almocinho de terça-feira Bom, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado De fazer esse almoço de terça comigo Não esqueça de deixar o like, tá bom? Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um beijão E tchau 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 Tchau